Eu achei essa orquídea muito linda, muito bacana, achei ela impressionante essa orquídea, eu sou especialista em uma orquídea, mas o que fala de planta é biológico, e essa orquídea é algo impressionante. Aqui não é plástico para a gente, não é plástico, é uma pedagógica natural, as suas flores se encontram aqui, que é muito linda, e eu deixo presente para a esposa, não porque era de das mulheres, mas porque ela merece, e a nossa esposa merece todo o carinho, são guerreiras as mulheres, precisa valorizar as mulheres, precisa valorizar aquilo que Deus fez na nossa vida. O país entra no braço, fica com Deus, ama a tua esposa, ama a tua mãe, ama a tua irmã, e respeite as pessoas, respeite as mulheres. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe grandiosamente, que Deus abençoe grandiosamente vocês. E até o próximo vídeo, um abraço. Tchau, tchau.